Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Como é que vocês passaram a semana? É um prazer enorme a gente estar na companhia de vocês. Vocês não sabem o prazer que eu e a Silvia temos de estar ao lado de vocês. Hoje no programa Mais Cidadão, nós vamos falar de um assunto que envolve saúde e beleza. Quem aí nunca teve vontade ou necessidade de mudar alguma coisa no seu corpo? Dar uma repaginada no visual. Um recurso poderoso da medicina e cada vez mais procurado, a cirurgia plástica pode devolver a autoestima a uma pessoa. Porém, alguns cuidados devem ser levados em conta quando se opta por realizar procedimentos como esse. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu fui até um especialista, o doutor Rodrigo Gimenez. Ele vai esclarecer muitas dúvidas sobre a cirurgia plástica. É só coisa de rico? E mais, o programa apresenta o quadro Sabor Cidadão. A Silvia Coelho e o chefe Andréa Brantiaroli, do Instituto Gastronômico IGA, vão ensinar você a preparar duas deliciosas receitas, que são típicas do inverno italiano. Você não pode perder. É no próximo bloco. Acompanhe agora a minha entrevista com o doutor Rodrigo Gimenez. É sobre a cirurgia plástica. Confira! Atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial em cirurgias plásticas por pessoa. Somente no ano de 2011, mais de um milhão de procedimentos cirúrgicos desse tipo foram executados. Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre os anos de 2008 e 2011, a procura por esse procedimento aumentou em quase 44%. Agora, no inverno, muita gente acha que, para se preparar para o verão, precisa fazer esta ou aquela cirurgia para melhorar a sua estética. Mas será que é só a estética a preocupação da cirurgia plástica? Para a gente responder essas e outras perguntas, nós vamos estar falando com o Dr. Rodrigo Gimenez, que nos recebe aqui no seu consultório, para a gente trabalhar muitas questões que são de curiosidade da população. Muito obrigado, Dr. Gimenez, por nos receber. E eu vou direto a uma pergunta. Quem mais se submete à cirurgia plástica? O homem ou a mulher? Principalmente, professor Correio, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado. Quem mais realiza a cirurgia plástica, certamente, é a mulher ainda, né? Mas esse perfil muda ano a ano. Ainda pode ser analisado até mês a mês, né? O homem vem procurando mais a questão da cirurgia plástica, mesmo com uma desmistificação, né? Uma vontade, até do mercado de trabalho, de se sentir bem e se sentir mais jovem. Porque existe uma certa idade em que o homem precisa de alguns reparos para se sentir, assim, mais apto até em entrevistas e etc. E ele procura a cirurgia plástica, mas no sentido até de autoestima. Mas as mulheres ainda são as principais responsáveis. São as campeãs. São. É verdade que nessa época de inverno, que acontece o maior número de cirurgias plásticas? É verdade, mas no inverno, em julho, junho, julho, aumenta o número de cirurgias, assim, de uma forma bastante expressiva. Mas em janeiro também, que é o período de férias, também aumenta essa procura. Mas no inverno existe o quê? Uma facilitação de todos os cuidados que requerem o pós-operatório. Ou seja, as pessoas sentem mais a vontade para a utilização de uma malha compressiva, que muitas vezes esquenta e incomoda. Então, no inverno isso é mais fácil. Ou até mesmo a própria temperatura. Os raios solares, eles são de menos intensidade. Então, quer dizer, melhora também aquele inchaço, não propicia um inchaço maior que a própria cirurgia já oferece. Então, alguns dos fatores são facilitantes aí no inverno. E além do quê? Aquela, como o senhor já citou, quer dizer, a pessoa naquela angústia de querer se preparar já mais para o próximo verão, né? Já busca mais academia, começa a fechar um pouco a boca e se preparar. Me fala o seguinte, existe uma idade mínima para a realização de cirurgia plástica? Existe sim, professor Coelho. O que acontece é que, vamos supor, uma mamoplastia, cirurgia plástica das mamas. Sim. Nós temos que aguardar todo o desenvolvimento mamário. Isso acontece em torno aí dos 16, 18 anos de idade. Certo. Então, em geral, salvo casos de malformação, a gente espera até a completa evolução da mama para poder operar. E daí, isso pode ser extrapolado a outras cirurgias, como, por exemplo, rinoplastia. Nós esperamos também o completo desenvolvimento em torno de 15, 16 anos de idade. Orelha de abano, em torno de 6 anos de idade. Certo. Então, cada cirurgia tem o seu comemorativo, a sua idade ideal, que deve ser sempre consultada com o seu cirurgião plástico, né? Mas também tem os casos de cirurgia reconstrutiva. E, muitas vezes, nós não temos essa questão da idade. Isso tem que ser feito de acordo com cada caso, com cada necessidade. No caso de pessoas acidentadas, por exemplo. Então, ela sofre um acidente de carro, por exemplo, fica com o rosto deformado, situações desse tipo. Então, eu acho que o governo deveria, através do SUS, fazer um trabalho de separar o que é eletivo, o que é meramente estético, voltado mais à beleza, a autoconfiança, talvez, da pessoa, daquilo que é necessário, uma intervenção cirúrgica plástica para viabilizar o retorno a uma condição de funcionalidade da pessoa. O que o senhor acha disso? E, recentemente, nós tivemos um ganho importante, né? Que o governo autorizou a reconstrução mamária imediata nos casos de câncer de mama. Sim. Que até então não era autorizado. Já é uma conquista. Importante, porque, ou seja, a mulher que sai de um câncer de mama, ela tem condição de sair da mesa de cirurgia já com a mama, não digo mama, mas uma neomama reconstruída. Quais são os procedimentos mais procurados na sua clínica? Na minha clínica, reflete o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica divulga. Acho que a campeã número um realmente é o implante mamário, o silicone mamário, que é uma cirurgia muito procurada, até por uma questão de circunstâncias, né? A mídia divulga muito essa beleza relacionada a uma mama maior. Em segundo lugar, lipoaspiração. E em terceiro, aí podemos falar cirurgia plástica de mama redutora, abdome. E todas as cirurgias reconstrutivas também. Isso é muito comum. Quais são as contraindicações e os principais riscos da cirurgia plástica? Nós temos uma grande questão que eu sempre levanto, que se qualquer pessoa tem que fazer qualquer cirurgia, ela tem que tomar alguns cuidados. Ou seja, fazer cirurgia com profissionais qualificados, num bom local e que se use materiais adequados. Isso é fundamental. Hoje, nós temos a questão dos riscos. A questão do risco é minimizada ao extremo, porque nós evoluímos muito, né? Dia a dia. Ou seja, uma anestesia geral, que era feita cinco anos atrás, hoje em dia ela é completamente obsoleta. Quer dizer, os medicamentos que são utilizados são outros. Causam menos impacto também. Menos impacto, quer dizer, você acabou de realizar uma cirurgia, aquele medicamento já é desligado, ele metaboliza, ele é eliminado do corpo de uma forma muito rápida. Quer dizer, não tem aquele mal-estar. O paciente acabou de fazer uma cirurgia com anestesia geral, que era realmente, tinha aquele estigma, né? Isso hoje em dia mudou muito. Mudou, né? Mudou. Nós estamos com uma segurança muito grande. E dos próprios equipamentos que são utilizados, a coisa hoje está muito mais segura e, certamente, desde que o paciente seja bem preparado para o procedimento, os riscos minimizam. Bom, todo mundo envelhece, todo mundo dá risada, todo mundo fica triste e o pé de galinha, que é aquela marquinha que fica nos olhos, ela é inevitável. Praticamente, ela acompanha as pessoas conforme a idade. Dá para tirar isso no consultório ou tem que ir para um centro cirúrgico? Então, professor, o senhor sabe que há 15 anos atrás começaram a aventar algumas hipóteses de tratamentos com toxina botulínica. Ah, certo. 15 anos atrás, né? E do qual eu tive a felicidade de ser um dos pioneiros aí, com toxina botulínica e os preenchimentos e laser, né? Sim. A coisa era meio estranha na época. Então, os cirurgiões plásticos da antiga ficaram bravos, né? E hoje são tratamentos consagrados, né? Então, os tratamentos de pé de galinha, todo o terço superior da face, ele é feito com toxina botulínica, preenchedores. E na face toda, o rejuvenescimento com laser. E às vezes a gente dá até risada, é motivo de gozação, determinadas atrizes e tal, que querem buscar a perfeição total, quer parecer que não tem gordura nenhuma, que está durinha de corpo e não sei o que mais. E às vezes faz determinadas cirurgias, que o rosto fica tão, tão puxado, esticado, que até o pessoal brinca. Se ela deitar, ela não consegue fechar o olho para dormir. Como é que é isso? Existe um limite. O cirurgião diz para a pessoa, você não está precisando de uma nova cirurgia, para com isso, você já está bem e tal. O excesso de cirurgia plástica não pode levar a uma deformação, talvez pior do que o estado em que a pessoa se encontrava antes da cirurgia? Perfeito, perfeito. Isso aí é a filosofia de trabalho que acho que a maioria dos cirurgiões tem hoje em dia. Essa cirurgia em excesso, a paciente hiperoperada, hoje em dia, enfim, os profissionais estão tomando muito cuidado com isso. Eu até brinco, eu falo que vai operar a face, eu não vou, fica tranquilo, eu não vou te deixar com cara de ventaria, né? Que parece que saiu de uma motocicleta, uma motocicleta que ficou com aquela cara de vento, né? É verdade. Mas na verdade não é isso. Existem umas situações, professor, que um americano lançou um trabalho agora bastante interessante, mostrando que 40% das pessoas nos Estados Unidos que procuravam a cirurgia de abdome eram pessoas que tinham um problema chamado desmorfofobia. 40%. Eu falei, poxa, mas... Dá para o senhor explicar para os roubos o que é isso? Eu vou explicar. Quer dizer, 40% é um número muito alto, que a desmorfofobia é aquela patologia em que a pessoa não se enxerga de uma forma real. Ela busca situações e busca contornos irreais. Sim. Quer dizer, você tem uma pessoa que vai ser submetida à cirurgia que tem uma expectativa irreal daquilo que ele vai obter, isso gera uma frustração muito grande ou pode gerar. Agora, o senhor veja, a situação é que ela pode ser continuada. Então, ela opera o abdome, ela não se enxerga como ficou. Aí ela vem, busca uma cirurgia de face e não enxerga como ficou. Não enxerga. E aí busca uma de olho e também continua enxergando. Aí, essa é uma candidata a cirurgias sucessivas para buscar a felicidade. E leva à frustração, né? Mas que ela nunca vai achar a felicidade na cirurgia. O senhor concorda? Quer dizer, ela vai ter que buscar um outro tratamento dela. Ela é outro, não é cirúrgico, né? Ela tem que buscar um outro tipo de ajuda, que é o que nós procuramos aqui de uma forma bastante intensa, identificar esse tipo de situação para não cometer erro de cirurgia, porque não é caso de cirurgia. Bom, nós, obviamente, poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre um assunto tão interessante como é o caso de cirurgia e, no caso específico, a cirurgia plástica. Que recado você gostaria de passar para o público em geral que está nos assistindo em relação aos cuidados que devem ter e até do enfrentamento de uma eventual necessidade de uma cirurgia plástica? E o que eu poderia falar para os pacientes é analisem bem, né? Analisem bem as suas angústias, verifiquem aquilo que realmente há necessidade, procure um bom profissional, qualificado, que ele vai certamente ajudar muito. Eu acho que é isso. E aí E aí Amém.